Tudo bem galera do meu canal e bora jogar Bloodstrike, hoje vai ser um dia melhor que o outro Bloodstrike, pergunta nos comentários, viu? E bora ver o que que eu tô de 2 milhões de reais e não pegou a foto dela, aí ela foi lá e pegou a loja, já era, ela gastou, ela pegou, ela falou, aí ela falou, não, não, não tinha nada a ver, ó pera, deixa eu explicar, aí ela fez isso aí ela veio, mãe, 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 e? O primeiro quadro de rodada eu vou jogar, gente, é um aí 120, um aí, 120, um aí, 121. Um aí, gente, ele me lotou, né, gente? Eita! O que tu és horrível? Dirija-se ao alvo. E aí 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 Ai meu Deus, mas não tem jeito, humm, faz! É, me sai! Gente, bala do jogo, é tudo logo, ê 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 mhm, vidará! Eu tenho que ter que ter que ter que ter de ter ter de ter 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 de ter 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 de ter 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 um satisfe П voted esta ter ter é ter ter ter-teu Vamos jogar um jogo bem legal, gente! Deixa eu ver, gente! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!